Desde 5 da manhã de hoje, o preço da passagem do transporte coletivo da Grande Goiânia subiu de R$ 4,00 para R$ 4,30. Passageiros reclamam que o aumento não veio acompanhado de melhorias. Se chega aqui para trabalhar, não tem ônibus. Olha o horário que nós estamos aqui, olha o horário que o ônibus vai sair. Aí você pega esses ônibus lotados, você tem que ir em pé, porque não tem cada vez. Já que eles aumentaram a passagem, tem que pôr ônibus na linha para a gente trabalhar. Quando você presta um serviço de qualidade, é lógico que você quer aumentar, mas aqui não tem serviço de qualidade. Olha aí, essa aqui é a realidade que nós vivemos hoje. O reajuste atinge passageiros das 18 cidades que integram o transporte coletivo metropolitano. Alguém que de segunda a sábado por dia paga uma passagem para ir e outra para voltar, antes tinha que desembolsar R$ 208,00 por mês, agora R$ 223,60. Diferença de R$ 15,60. Muito caro, né? Era demais. As passagens já aumentaram muito, né? R$ 30,00 a mais é muito dinheiro, velho. No terminal do Cruzeiro, em Aparecida, passageiros à espera do ônibus da linha 016, que leva ao setor aeroporto, estavam indignados. Absurdo, né? O que você está fazendo com a gente, olha aí. Eu não acho certo isso não, né? É sempre assim, todo dia. O trem nunca muda não, nunca muda só a passagem que aumenta. Representantes da Câmara Municipal da Capital e da Assembleia Legislativa protocolaram na sexta vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia uma ação popular pedindo a imediata suspensão do aumento do preço da passagem de ônibus, até que sejam cumpridos todos os requisitos necessários, como a apresentação da planilha de custos que justifique o porquê desse reajuste. A ação popular visa afastar qualquer prejuízo aos passageiros e pede a aplicação de multa diária de 10 salários mínimos em casos de descumprimento. Enquanto aguardam uma posição da justiça, passageiros reclamam. Por isso que o povo fica revoltado, aí aumenta as passagem, não põe ônibus, quando chega aqui fica duas horas, três horas nessa parada aqui, chega no serviço atrasado. Ele não põe os ônibus para rodar, faz horas que está aqui esperando o ônibus, agora você chegou, quem mandou o ônibus agora só põe os ônibus? Isso é vergonha, isso é gente perde. Legenda Adriana Zanotto